Estamos no Sindicato Rural do município de Querência, falamos nesse momento com o vice-presidente do sindicato, Osmar Frizo. Seu Osmar, um dia de café da manhã realizado para os produtores rurais. Correto, hoje realmente é um café da manhã com casa cheia de novo, né? O pessoal compareceu aí e compartilha muitas ideias, né? E dificuldades, situações do momento, né? Então sempre esse café é muito importante. Hoje o pessoal do sindicato, os delegados da ProSoja foram até Cuiabá, né? Hoje vai ter a Assembleia amanhã, hoje é reunião de comissões, né? Então, onde que vai ser debatido vários assuntos de interesse do produtor de soja a nível Mato Grosso e até a nível do Brasil, né? Então é importante essa reunião aí que acontece todo ano, né? Que essa Assembleia, a ONU que levanta as principais pautas e dificuldades que se enfrentamos hoje. A gente sabe que é um momento difícil esse ano, principalmente Mato Grosso, a ONU que não teve uma coleta muito boa, né? E então tem muita questão de renegociações, problema das PJ, tem vários assuntos em que vai ser debatido. Então, com certeza, vai ser muito produtivo o pessoal que for para lá. Os produtores também quiserem participar, né? Também podem ir lá em Cuiabá participar também dessa reunião. E a respeito de uma cooperativa que a ProSoja tem trazido, qual que é as principais informações sobre essa novidade? Realmente, o Cadore, que era o presidente da ProSoja, que agora hoje é o Lucas, né? Ele formou essa cooperativa. A cooperativa é a Cooper Soja, né? E o intuito dessa cooperativa é justamente formar grupos de produtores onde vão comprar máquinas junto. A gente sabe que um produtor pequeno não consegue comprar uma máquina com o mesmo valor que um produtor grande. A diferença é grande. Então, o intuito dessa cooperativa aí, o primeiro, né? E tantos outros que vai depois ser discutido, né? É comprar máquinas junto. Então, tipo assim, Mato Grosso tem 300 produtores que querem comprar uma máquina, vai e negocia umas 300 máquinas junto. Então, eu acho que a ideia é boa, né? E vai agora, vai ser, nessa reunião vai ser bastante discutida essa questão aí. Como é que vai funcionar, né? Então, a expectativa é que realmente isso comece a funcionar e dar um resultado bom para os produtores. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.